O campo é vigiado pelas defesas fora dos rouvados pela imprensa. Vocês querem saber? Aquilo que era para ter... Estamos aqui há uma semana. Mas o que é que és que eu tenho? Vocês não veem que são chatos? Não vejam só para a fotografia e me passem embora. É o preço da fama. Cristiano Ronaldo chegou ao Algarve e irritou-se com os repórteres que há muito esperavam em Vila Moura. Após o Mundial, depois de uns dias de férias nos Estados Unidos, o jogador está finalmente junto do filho que nasceu no mês passado. Ronaldo, só queremos saber como é que vocês estão a sentir... Mas vocês deixam-me triste, porque vocês estão sempre aqui, sempre incomodados. Sempre para andar aqui à volta da casa. Vocês deixam-me triste dessa forma. Nós compreendemos isso. As declarações. Mas as declarações já foram feitas. Estou muito feliz. É a minha primeira vez que sou pai. Estou feliz. Mas agora já chega. Deixam-me só desfrutar deste momento. Eu e a minha família. Vocês aqui todos os dias. Andarem aqui à volta da casa. Câmaras. Isso não é bom. Eu não estou a descansar. Sinto-me incomodado com a vossa presença. Estás a perceber? Pai, acho que não tenho mais nada para dizer. Aquilo que já foi... Era para ser dito. A vitória de Espanha no Mundial. Olha, também já disse. Já fiz uma declaração. Fiquei feliz porque jogo lá. E estou feliz, não é mesmo? Feliz com os canhóis também? Sim, porque jogo lá. Tenho muitos amigos e estou feliz. Não, de como foi voltar a ver o filho? Sempre bom, é sempre especial. Pai, não posso adiantar mais nada. Está bem? Não pode adiantar mais nada em relação a ele, à criança. Mas o que é que eu disse que eu disse? A grande dúvida que todos têm, basicamente, é essa criança... Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Se quer perguntares, que... Foi feita numa clínica? Vais entrar por aí e não vale a pena. Aquilo que eu tinha para dizer, já disse. Só gostava que vocês tivessem um bocado de privacidade. Não só a mim, mas também à minha família, aos meus sobrinhos, que sentem-se, de certa forma, incomodados aqui.